Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Prazer enorme de receber nosso treinador Dorival Júnior. Muito obrigado pela oportunidade, Dorival, dessa conversa. E falar muito de Atlético hoje, professor. É um prazer, Tiago. É um prazer aos amigos ouvintes. Nós estamos aqui para falar de Atlético. Professor, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor há muito tempo e que acho que interfere muito nesse início de temporada. O Atlético ficou conhecido nas últimas temporadas por jogar o Campeonato Paranaense com o Sarspirantes e tem uma sobra de questão física no final da temporada, onde eram os momentos que acabavam se sobressaindo. Mas algo que eu prestei atenção nas suas coletivas, você vinha falando muito sobre a repetição. Repetição de fundamentos, repetições de jogadas, para criar um entrosamento nesse início. Hoje, é para o Atlético, nesse momento de reconstrução, repaginar esse começo de ano, focar mais em mais oportunidades do time jogar, mais oportunidades desse time principal entrar em campo? Olha, eu acredito que sim. Até porque as outras opções acabaram se perdendo justamente com essa parada que nós tivemos. qual era a intenção, a partir do momento em que iniciássemos a Copa Libertadores, era justamente acelerarmos os trabalhos táticos, principalmente. Por quê? Porque até esse momento, Tiago, nós em todas as semanas, é uma coisa até meio estranha, mas em todas as semanas, de janeiro para março, nós sempre tivemos, em uma das semanas, um problema de uma saída, de uma liberação de atletas. Às vezes, como o Rony, de repente, já trabalhando conosco e fica completamente afastado. Então, foram, assim, momentos em que ou nós estávamos recebendo um atleta ou estávamos perdendo um atleta ao longo da semana. Então, você abria a semana com trabalhos. O que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos fazer uma mescla. Então, nós não abrimos as semanas com a equipe definida. Nós trabalhamos todos os jogadores nas suas funções e, em cima das funções, depois, aí sim, moldamos aquilo que nós desejamos para a equipe no final de semana. Vinha sendo assim uma disputa muito leal entre todos, dando oportunidade a todo mundo, dando uma atenção maior também ao Sub-23, que vinha ali disputando os jogos da fase classificatória do Campeonato Paranaense. E, a partir de então, começávamos a nos voltar um pouco mais para a equipe, teoricamente titular, momentaneamente falando. Eu acho que foi esse o início de trabalhos até agora. Com essa parada, não tem como. Nós temos aqui nos voltarmos para o Campeonato, caso retorne para o Campeonato Paranaense. em paralelo, Libertadores e Campeonato Brasileiro, que é o que todos nós estamos aguardando. Só que, se você me perguntar quando começaremos, quando teremos a oportunidade de retornarmos aos trabalhos, eu não sei como falar, porque estamos com tudo planejado. Porém, sem sabermos em que momento tenhamos condições de uma volta. Sim. E, professor, no meio, falando um pouco sobre essas perdas, uma perda, obviamente, muito sentida foi do Bruno Guimarães, o jogador que hoje mostrou ser pronto para enfrentar qualquer desafio no futebol mundial. E essa função do Bruno Guimarães, separando um pouco de função e posição, a função do Bruno Guimarães de dominar o meio campo, de ser um ritmista, que acho que é um termo no futebol moderno, você acha que você já encontrou no elenco, você vê os jogadores capazes de fazer essa função, ou você ainda acha que é uma carência que tem no seu elenco? Ó, tem dois lados. Eu acho que você encontra alguém que execute a função. O Bruno, para mim, é um jogador acima da média dentro do futebol brasileiro e, com certeza, será um dos destaques dos atletas brasileiros que estão fora do país. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Então, dentro de uma normalidade, você encontra quem faça a função. Às vezes, tem uma característica um pouco diferente do Bruno, ou que tenha essa característica. Dificilmente você vai encontrar um atleta com características semelhantes, mas que um pouco se difere daquilo que o Bruno executava, porém com as suas individualidades, o que é um fato natural. Então, com isso, nós estamos preparando oportunidades, o Fernando Canezinho, o Eric, o Christian, o próprio Léo, que tem esse perfil também de ser mais um segundo homem, de repente, do que um terceiro homem. Mas, assim, são opções. Marquinhos e Gabriel, na mesma forma. E tudo é questão de adaptação. Você encontra. Mas a maneira como o Bruno atuava na equipe do Atlético, a personalidade que ele dava, além de possuir ao meio-campo, é natural que será difícil de encontrar uma figura, até porque ele, como eu volto a dizer e sempre reafirmo, é um jogador, individualmente falando, muito bom. E que vinha numa crescente, a cada momento melhorando, a cada momento apresentando um fato novo, o que só os grandes jogadores alcançam. Sim. E, professor, você falou das opções ali para esse meio-campo. Uma pergunta que sempre fazem lá no canal, sempre indagam essa possibilidade, do Adriano ser testado no meio-campo. Um jogador muito técnico, um jogador de muitas possibilidades. Nesse primeiro momento, você enxerga o Adriano como uma possibilidade no meio-campo ou ele fazendo muito bem o trabalho que ele vem fazendo nas laterais? Olha, quando eu fui conversar a primeira vez com o Paulo André, eu levantei, inclusive, essa possibilidade. para que tivéssemos um jogador com essa vivência, com essa experiência, justamente num setor importantíssimo da equipe. E o que aconteceu? O Adriano teve uma lesão. Uma lesão logo no início dos trabalhos. Ele ficou um bom tempo afastado. E, quando ele retornou, nós estávamos com o Jonathan fora. E eu precisava de uma recomposição mais rápida pelo lado direito. Então, em razão dele conhecer muito mais os lados do campo do que propriamente por dentro, nós fizemos essa mudança. até porque o Eric começou muito bem. O Cittadini vem evoluindo de ano a ano. E o Wellington, ele é um jogador que dá uma segurança muito grande a toda a equipe. Então, para mim, o maior problema que nós tínhamos era justamente nas laterais do campo. Até porque o Azevedo também teve uma pequena lesão no início. Ficou um tempo afastado e depois retornou. Aí já retornou um pouco melhor. Mas nós estamos, primeiro, com uma preocupação maior e recompormos rapidamente as laterais para que tenhamos força e ganhemos uma passagem pelos lados do campo. Sim. E, professor, sempre a gente debate aqui a gente que acompanha o Atlético, do Atlético cada vez ser mais um clube sustentável. O que eu digo com um clube sustentável? Um clube que acha soluções no próprio clube. Usando o Sub-23, usando a base. e vocês chegando aí devem ter percebido isso facilmente. Hoje, você acha que o Sub-23 do Atlético, com tudo que desempenhou nesse começo de ano, você já testando um já já, que começou lá na Copinha e já jogou uma Libertadores. Você acha que o Sub-23 pode ajudar o Atlético a superar algumas carências no elenco que foram formadas com as saídas que aconteceram, enfim, acabam criando algumas carências. Esse time do Sub-23 já tem um preparo para isso. e queria que você falasse de um jogador específico, que é um jogador que eu gosto muito, que é o Reinaldo. Não sei se já chamou a atenção de vocês. Olha só, Thiago, assim, o grande problema do Atlético, nesse momento, é encontrar um novo caminho. Quando você tem um caminho já definido, ou seja, uma equipe já estabilizada, estabilizada, que foi o que aconteceu nos últimos, não dois anos, mas nos últimos três, quatro anos, o Atlético já vinha com uma equipe estabilizada. Com isso, quando você coloca um garoto, qualquer que seja, pode ter certeza que ele vai ter uma tranquilidade muito maior e o seu rendimento será bem diferente. Nós estamos num processo um pouco inverso. Se nós pararmos agora para uma avaliação rápida, nós teremos aí, olha, o Santos e o Jonathan, que ainda não jogaram, Thiago Heleno e Márcio, Wellington e Léo Cittadini, talvez Nicão, que estão e permanecem nas mesmas condições do ano anterior. Porém, Santos e Jonathan ainda não atuaram, Márcio teve uma lesão, passou boa parte do tempo fora da equipe, então nós estávamos com o Thiago, com o Wellington e com o Nicão, e Léo atuando. O próprio Léo tomou um pisão muito forte, ficou um... São esses contratempos que você encontra. Para uma equipe em formação, isso aí te complica mais ainda. Então, quando você fala assim, você tem elementos lá embaixo, nós temos, só que o problema é eles entrarem num processo em que o time ainda está encontrando uma identidade, ou uma nova identidade. Isso daí complica um pouco, dificulta um pouco, não será do dia para a noite que nós vamos encontrá-la. Por que isso eu te falo? Com toda certeza. Eu montei muitas equipes aí. Ao longo da minha carreira, e graças a Deus, os trabalhos assim que nós mais conseguimos resultados foram justamente os trabalhos que foram iniciados. As oscilações, elas são naturais, elas vão acontecer. Nós podemos fazer uma ótima partida tecnicamente e um resultado não chegue. De repente, você faz uma partida em que você possa ser dominado e você vai lá e faz um resultado. São oscilações naturais de uma equipe em transformação, em mudanças, ou numa reformulação. Qualquer que sejam as colocações, nós temos que nos atentar para que, nesse momento, o Atlético ainda não tenha uma estrutura de equipe. E aí, essa é a minha maior preocupação, é buscar o quanto antes essa estrutura para que dê condições para que esses jogadores que estejam à nossa volta, esses garotos, eles possam entrar com um pouco mais de segurança na equipe. Esse é o caminho correto. não quer dizer que seja uma lógica, que daqui a pouco, como nós vamos iniciar agora, nós estamos com 38 jogadores, porque nós vamos absorver alguns jogadores que estavam com o Edu no 23, alguns jogadores que estavam na Taz São Paulo, para que nós os tenhamos todos trabalhando no mesmo processo e conhecendo um pouco daquilo que nós desejamos para a equipe. É natural, é um pouco diferente do que fazem com o Rafael na equipe sub-20, é diferente do que fazem com o Edu na equipe 23. Então, nós estaremos com todos esses, vamos iniciar aí, quando autorizados, com 34 jogadores, sendo 4 goleiros, 30 atletas, para que nós tentemos intensificar os nossos trabalhos, mostrando a cada um deles o que nós queremos, dando um pouco mais de condições aos que estarão chegando, aos garotos, já já, Cauã, Luan, todos esses meninos aí que estão vindo, o próprio Pedrinho também, que está, Pedrinho, os que estão chegando e que estarão sendo inseridos nesse processo, nesse trabalho. Fazendo isso, você vai começar a perceber as qualidades de um ou de outro individualmente, e é natural que nesse processo, de repente, um passe à frente dos outros. Então, você tem, às vezes, um planejamento inicial e vai pinçar uma peça ou outra, de repente, que possa até vir a ser um desses garotos que entrem na equipe, acertem a equipe e a gente vai em frente. Isso aí aconteceu até, uma história engraçada, que quando eu fui montar o esporte em 2006, o presidente Petralha me emprestou seis jogadores até, o Eval, o Rodriguinho, o Wellington, o Anderson Aquino, o Ney e já o Wilson. E nós levamos todos lá para o esporte. E eu fui com a mentalidade de colocar o Rodriguinho, que era o meio atacante, eu acredito que você se lembre, o Wellington, que também era um novo atacante que é um outro. Eu os trouxe como dois volantes e começamos a estruturar essa equipe do esporte. Depois teve a chegada do Geraldo, um meia, que era muito abridoso, veio de fora, já havia jogado no esporte e a equipe foi encontrar um equilíbrio quando nós colocamos um volante que a Newton, que tinha vindo do Sergipe e de repente como um terceiro zagueiro jogando por trás, dando sustentação para a ótima saída de bola que nós tínhamos com o Wellington, com o Rodriguinho, Geraldo e Fumagari e a equipe se encontra, se acerta, enfim, ganha o campeonato regional, a vice-campeã brasileira da Série B e foi com essa mesma estrutura que acabou sendo campeã da Copa do Brasil. Então, assim, às vezes um detalhe faz uma diferença muito grande numa montagem, que ela pode ser compensada com a chegada de um garoto desses aí que nós citamos, que pode ser com a mudança de um posicionamento de um Adriano de fora para dentro ou com, digamos, colocando mais um volante, volante que eu falo com meios, atacantes, adiantando um pouco a função, deixando só o Wellington como nós estamos tentando agora com ele, justamente nessa função um pouco mais, vai de para-brisa por trás e dando função de meias para o que seria um segundo volante. então, de repente, uma ou outra situação ela se corrige com o tempo, você acerta e consegue engatar aí uma sequência que vai fazer com que o time amadureça, cresça e principalmente encorpe, porque o que nós precisamos buscar agora é justamente esse fato, a equipe um pouco mais encorpada dando sustentação para que possamos desenvolver a partir daí, principalmente esses garotos que estejam chegando. é por isso que eu sempre falo desse cuidado um pouco maior num momento de transição da equipe com os garotos da base. E você já viu muito isso, né professor? Quando você estava chegando, eu fiz até apuração dos jovens que você já trabalhou, são os melhores jovens que foram revelados recentemente no país, né? Mas falando um pouco da funcionalidade do... Desculpa, pode falar. Não, eu sempre procurei dar muito valor ao trabalho das categorias de base. Tiago, eu nunca peguei uma equipe que eu pudesse investir olha que eu trabalhei em grandes equipes, mas eu nunca peguei uma equipe em que eu tivesse liberdade de contratar e de fazer os investimentos que eu gostaria. Então, eu sempre tive que usar muito disso, dessa criatividade e principalmente valorizar o que eu tenho nas mãos. E isso, eu sou sincero com você, eu acho que poucos treinadores fazem de darem oportunidades àqueles que estão na base. Poucos acreditam nesse tipo de trabalho e eu confio muito porque eu acho que a identidade dos jogadores que estão ali sendo formados ela é muito maior com o Lúcio. E esse trabalho que o Atlético desenvolve é um trabalho que eu gosto muito porque eu me identifico muito com esse tipo de trabalho. Eu não fico muito preocupado, olha, puxa, não conseguimos contratar, não conseguimos isso, aquilo. Eu não me preocupo com isso. eu me preocupo em ter tempo para que eu possa trabalhar e desenvolver o meu trabalho. Às vezes eu não tenho o principal nome de uma prateleira, vamos colocar assim, lá em cima, mas eu vou buscar um nome ali intermediário que a gente consegue gerar resultados. E sempre foi assim. Nós sempre buscamos essas soluções. E nesse interim todo vieram. Só na última seleção brasileira, na última Copa do Mundo, nós tínhamos ali 12 jogadores que, interessante, mas eram dois jogadores que já ou haviam passado logo no início, nas nossas mãos, ou foram lançados vindo de clubes do interior do país. E você falou um pouco do seu histórico de trabalho, algo que eu queria abordar, lembrando até aquele Santos de 2015, você chegou também no começo de ano numa situação de reformulação, e você tinha dois jogadores específicos que acabaram sendo muito importantes para o seu ano, que eu queria fazer um pequeno paralelo que foi o Renato e o Ricardo Oliveira, dois jogadores mais experientes que estavam buscando reencontrar o futebol e foram muito importantes naquela campanha do vice da Copa do Brasil. Enfim, hoje existem medalhões como o Jonathan, que o senhor já citou, o Lúcio, enfim, jogadores mais encorpados com carreiras super vencedoras que não vêm tendo uma sequência de jogos. Você vê uma possibilidade de recuperação tanto de jogadores que chegaram também, Carlos Eduardo, o próprio Marquinhos que foi um pedido do senhor? Olha, o Thiago, assim, eu acho que cada um tem as suas individualidades e o Jonathan, por exemplo, é um jogador que foi meu jogador no Cruzeiro, confio muito no Jonathan e infelizmente nos últimos tempos ele não vem tendo uma sequência. Eu quero que isso, a gente consiga, pelo menos ao longo desse ano, fazer com que ele volte a tela. é um jogador de alto nível, é um jogador como poucos aí no país, então nós temos que ter muito cuidado com ele. Lúcio é um dos profissionais como o D'Alessandro e Guinha Azul que eu tenho trabalhado, um dos, olha, um dos melhores profissionais com quem eu já trabalhei em todos os sentidos, é um cara que trabalha para o grupo, é um cara que está focado no seu trabalho, ele se entrega em todos os sentidos e acima de tudo sempre visando o melhor do clube. São profissionais que você não pode abrir mão, são profissionais que são raros no país, são profissionais que têm uma condição não só de auxílio para a equipe dentro quanto fora de campo e eu tenho certeza que o Lúcio vem sendo e continuará sendo muito importante ao nosso grupo de trabalho. quando eu encontrei Renato e Ricardo foi justamente nesse sentido, você às vezes pega o jogador no momento já final de carreira, mas que eles ainda têm muito para entregarem e com o Ricardo foi assim, com o Renato foi assim, é só você colocar ao lado de repente essa jovialidade que o Atlético tem em abundância e esse cuidado que nós estamos tendo, principalmente, Tiago, para que não criemos uma desconfiança muito grande com uma geração que é boa. Por isso que eu falo muito do equilíbrio da equipe, o equilíbrio da equipe até que recuperemos tudo isso, ela vai ser fundamental. Tiago, assim, nós fizemos dois jogos até agora que eu digo que dentro de um padrão razoável, as apresentações com o Penharol e com o Colo-Colo. Olha, não foram a do Penharol talvez tenha sido muito boa, Colo-Colo intermediária, mas assim, nas duas partidas a equipe mostra muito mais coisas boas do que ruins. Então, isso é um aspecto importante. Se teremos uma sequência e um crescimento de tudo isso, só o tempo vai dizer, mas era muito promissora a sequência do nosso time, porque algumas correções que nós estávamos fazendo, nós estávamos sentindo que os jogadores estavam confiando, estavam acreditando e começavam a entender tudo aquilo que nós queríamos. Então, é por isso que eu te falo que a partir do instante que tenhamos esse equilíbrio, que encontremos essa sustentação da equipe, você pode ter certeza que nós temos potencial para desenvolvimento, nós temos potencial em Bicórdio, nós temos potencial em Pedrinho, nós temos potencial em Jajá, nós temos potencial em Marquinhos Gabriel, nós temos potencial em Léo, esses meninos do 23 que estão voltando, nós temos um volante, o Léo, que vem atuando juntamente com o Cristian no meio campo, então assim, tudo é questão de tempo, e a partir do instante que a equipe comece a passar um pouco mais de confiança, você pode ter certeza, quem entra, não entra para sair, entra para brigar e permanecer, então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado, vislumbrar o que nós temos de melhor dentro do grupo, os que estejam mais preparados para aquele momento, e encontrarmos esse equilíbrio rapidamente, se isso acontecer, você pode ter certeza, que nós ainda teremos um ano importante para o Atlético, o mesmo, tudo isso que nós encontramos aí nesse início de temporada. Certeza, professor, uma pergunta que costumam fazer muito aqui também, é a possibilidade de Pedrinho e Bisoli jogando juntos, pelas últimas escalações, eu acho que você vê um ou outro, os dois concorrendo para aquela posição de nove, mas existe uma possibilidade dos dois jogarem juntos? Não, existe uma clara possibilidade, primeiro que o Pedrinho não é o nove, Pedrinho não é o nove, Pedrinho é mais um segundo atacante do que é o nove, que tem um 4-4-4-2, a função do Pedrinho é perfeita, na maneira como nós estamos jogando, um 4-3-3, porque é um desperdício você tê-lo de fora, nos lados de fora, jogando para dentro, Pedrinho não é esse jogador, Pedrinho, ele tem a finta, ele tem a definição, ele tem a bola ou procura dentro da área, como o Bissoli, então são dois jogadores que podem sim estarem juntos, um completo ao outro, é natural que eu tenha que encontrar essa função para o Pedro, principalmente, porque o Bissoli já é um pouco mais aquele centro de área, porém, não aquele cara trombador, não aquele cara que fica só no meio dos zagueiros ali, buscando um espaço, enfim, esperando por uma jogada, Bissoli é um cara que pode entregar muito mais e ele tem mostrado risco, ele sai para jogar, ele tem habilidade para poder fazer o pivô, ele tem habilidade para começar a construir uma triangulação, participar de uma tabela, e é isso que nós estamos estimulando nele, porque definição ele tem como ninguém, se eu tiver Pedrinho e Bissoli, dois jogadores preparados para um momento oportuno de partidas, pode ter certeza que nós vamos encontrar ali uma situação muito favorável, é aquilo que eu te falei, o primeiro ponto e o encontro do encaixe e equilíbrio da equipe, eles vão ser fundamentais para que a partir daí você comece, a gente fala a mexer com peças, e essas mexidas com peças é que passam a ter importância a partir do instante que você tenha o equilíbrio no seu grupo de trabalho. Certamente, professor, só para encerrar, muito obrigado pela possibilidade de conversar com o senhor novamente, uma perguntinha rapidinha e outra, se você puder, como vem sendo essa troca com o Eduardo Barros e se o senhor puder apontuar a relação do Walter, que é algo que está bombando nas redes sociais, essa possível chegada? Assim, com relação ao Eduardo, muito, muito tranquila, eu acho que, primeiro, eu sempre trabalho assim, dessa forma, eu gosto que as pessoas tenham liberdade de trabalho, tenham liberdade das suas ações, falei para o Eduardo, eu jamais vou chegar a interferir no seu trabalho, olha, muda esse, coloca aquele, não, isso daí jamais, ele vai ter toda a liberdade, se ele quiser colocar Pedrinho e Bissoli já já e o garoto Reinaldo que você falou, olha, para mim não tem problema nenhum, eu jamais um dia vou tomar, vou tentar uma interferência naquilo que esteja acontecendo, não faço isso, uma troca de informações a todo momento, a todo instante, eu pergunto alguma coisa a ele, ele às vezes vem me posicionar de alguma situação, vem me perguntar de alguma outra coisa, então assim, eu acho que é bem tranquila a nossa relação, eu sempre valorizei muito o trabalho dos profissionais que estão à nossa volta, agora mesmo, acontecendo e temos aí os 34 jogadores no nosso grupo que estão pagando todos os trabalhos diariamente e eu acho que é isso, você, conhecimento você adquire trocando, trocando informações e eu penso assim, eu acho que para que todo mundo cresça você precisa ter as pessoas ao seu lado querendo o bem, o bem do teu clube, eu acho que esse é o caminho principal. Com relação, desculpe, a segunda, Tiago? Sobre essa possível chegada do Valter, enfim. Olha, pode ser, pode ser uma possibilidade, eu acho que nada ainda está definido, nós temos que ter calma, encaminharmos aí tudo o que seja acontecendo, nós estamos conversando com frequência a todo instante, com o presidente, com o Paulo André, com o Paulo Miranda e buscando o melhor para o clube. eu gosto de falar de um atleta quando ele estiver lá dentro com a nossa camisa, do contrário, eu acho que ainda é cedo, mas vamos ter calma porque nós iremos encontrar o nosso caminho e faremos aí um ano ainda, espero eu que tenhamos essa possibilidade, um grande ano porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente e toda a cautela aí é necessária num momento como esse. Mas teremos a sequência desse ótimo trabalho que o Atlético vem desenvolvendo nos últimos anos. Vamos aguardar. E professor, agora eu te passo para o senhor deixando um recado para a torcida atleticana que certamente vai ver em peso esse vídeo e poder saber mais sobre um recado do Orival Júnior mesmo. Olha, assim, apenas que acreditem, eu sei que mudou o patamar do Atlético, Tiago. Não adianta você esconder uma situação como essa. Eu sempre coloco algumas coisas assim, eu tento explicar o que está acontecendo dentro do clube. Por quê? Porque eu já passei por várias situações muitas vezes. Elas se repetem às vezes nos clubes. Falei que não é ruim um clube vender como o Atlético vendeu. e vendeu muito bem. Ruim é nós vendermos no mesmo momento muitas peças. Com isso você acaba perdendo um pouco daquilo que você já tinha. Às vezes eu tento mostrar uma situação assim, você perder um jogador acima da média como o Guimarães é ruim? É muito ruim. Nenhum treinador gostaria. Porém, a gente sabe que é uma necessidade do clube, é uma necessidade do atleta e nós temos sempre que entender. Às vezes repor uma peça ela não é difícil, duas peças. Ainda assim, a partir da terceira e da quarta você começa a ter um pouco mais de dificuldade e principalmente quando elas acontecem no mesmo momento. nós estávamos decidindo o Campeonato Brasileiro de 2016 com o Santos e de repente em julho quando encerrou a agenda eu perco o Gabigol que vinha sendo um jogador fundamental na minha equipe. Mas eu perdi só um jogador. Você perdendo um jogador ainda assim continuamos e fomos ao vice-campeonato brasileiro com o Santos perdendo uma peça. Nós encontramos o Vitor Bueno que tinha características completamente diferentes do Gabriel só que passou a render com liberdade e consequência aquilo que o Gabriel vinha fazendo e ele passou a se responsabilizar pelos gols que o Gabriel vinha fazendo. Então o que eu quero dizer é que o Atlético perdeu muitos no mesmo momento. Vamos ter oscilações? Vamos ter. Agora nós vamos trabalhar para isso aí diminuir. Pode ter certeza. Nós vamos montar um time como um ousado guerreiro vibrante. Eu sempre gostei de times que ataquem que busquem o gol e não vai ser diferente. Não é porque eu tenha perdido vários jogadores. Eu confio no trabalho eu confio em quem ali está. Só sinto não temos esse tempo para que exista essa maturação rápida. Eu não queimo etapas. Treinador não queima etapas. Por isso que a gente fala essa mágica não existe. mas nós vamos encontrar. Torcedor pode ficar tranquilo que vai ter vai ver um time vibrante um time agressivo querendo resultados com todas as perdas que nós tivemos mas acima de tudo ganhando em outro lado ganhando em outro aspecto ganhando em uma outra situação nós vamos encontrar o caminho. Vai oscilar um pouquinho. Isso aí eu não tenho dúvidas mas é um fato natural em qualquer equipe que esteja em formação e podem acreditar que vai ver um time tão competitivo quanto tudo é questão de tempo. Perfeito professor. Muito obrigado pelo espaço novamente. Foi muito legal essa troca de ideias e muita boa sorte por essa restante temporada. Enfim, tenho certeza que vai saber lidar da melhor maneira possível nessa volta que vai ter um pouco de complicações mas espero que seja da melhor maneira possível. É natural. Vai acontecer mas vamos acreditar que tem coisas boas aí na frente. Muito obrigado. Um abraço.